Que horrível Parece lanterna de jogo de terror Não ilumina nada Ilumina só o chão Mas esse óculos Por que? Meu deus cara que drogado Estou, eu escutei também Eu também Eu não sei Eu não sei Que é isso? Ele vai me? Não tem ninguém Eu não sei Acabou a bateria Acabou a bateria Eu não sei 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 Não sei Eu não sei Eu não sei Ahhhh! AHHH! Quick! Hum! Ah, hum! 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 Ah! Hum! 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 Ah. Isso. Pois minha, parece sombra. Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Caraca, paya Não, seam Inicia Vai sair daqui Calica Ele não vai sair daqui Vámonos! Você está me fazendo? Você está me fazendo? Você está me fazendo? Cadê tu Igor? Cadê? 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 Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira.